Bom, eu trouxe pra vocês uns dias atrás um vídeo a respeito de um trader que tinha ficado famoso por comprar 15 hauls e que acabaram dando pra ele um prejuízo de mais de 150 mil reais durante a queda do mercado de skin de CAS. E pra sair por cima dessa situação, digamos assim, e tentar trocar ali a estratégia, ele acabou comprando uns adesivos de 14.014 holográficos com a grana dessas hauls que ele acabou vendendo por Anomaly e mais um dinheiro que ele aportou, né? Acontece que hoje esse colecionador postou um tweet aí, mano, revelando que ele tinha novos itens chegando pro inventário dele. Na realidade, novos stickers holográficos de Cato 2014. Ele acaba de comprar uma coleção completa desses adesivos, algo que é bem especial mesmo, né? E eu fiquei meio que de cara, porque eu cantei a bola quando eu vi que ele tinha comprado os quatro mais caros, né? O Web é Power Titan Reason e Vox. Quando ele comprou esses quatro stickers mais caros, eu confesso que eu desconfiei que ele fosse comprar o resto da coleção, porque ele tinha 15 hauls, né? Isso mostra que ele era um cara que gosta de coleções, basicamente deu a entender isso, né? E aí eu vi ele com, pô, quatro stickers que juntos já passavam aí de um milhão de reais, né? Eu imaginei que ele estivesse tramando fazer algo e agora foi revelado aqui e até onde a gente entende essa coleção pelo que tá sendo divulgado, tá? Vale 250 mil dólares no dia de hoje. Então assim, o cara acabou de tacar 250 mil dólares, mais de um milhão e duzentos mil reais. E bom, tava acompanhando aí, né, as postagens desse colecionador, desse trader e não vou mentir que o inventário dele fica muito irado, mano. E é uma conquista que poucos conseguiram ao longo da história. Aparentemente confirmados, assim, publicamente, só três colecionadores no mundo possuem todos os adesivos holográficos de Katowice 2014 no inventário. E bom, aqui é como se ele estivesse arriscando que no longo prazo todos vão continuar raríssimos e possivelmente subindo de preço, né? E provavelmente ele vai colecionar esses itens por um bom tempo, porque não é tão fácil de vender depois, a não ser que ele queira vender um por um, né? Mas uma coisa que eu acho interessante é que como esse colecionador acaba de comprar todos, ele basicamente tá redefinindo o preço dos adesivos, né? Vai ser possível, talvez, utilizar o preço que ele comprou o Titan como referência aí pro futuro. Poder comparar o preço do Titan e do iBuyPower na hora que ele comprou ali, saber como é que esses stickers estão se comportando, qual que é o mais caro. E bom, algo que eu achei interessante, o Draps, né, esse colecionador que a gente tá falando no vídeo de hoje, postou a correta tier list, de acordo com ele, né, dos adesivos holográficos. E aí eu percebi que, na verdade, tá filtrada por valor, né? É exatamente assim a ordem de preço, o Titan sendo o mais caro, seguido do iBuyPower e depois do Reason. No momento tá incerto se o Titan tá mais caro que o iBuyPower ou não, mas eu vou entrar detalhes mais pra frente a respeito disso, não vamos se importar muito com o preço. Aí depois vem ali no tier de baixo o Vox, seguido do Dignitas e depois o LDL-C. E ali, depois do tier de DLC, pra mim, os stickers já não são tão interessantes, perdem meio que a graça. Tchau! Se eu fosse fazer um tier list desses stickers particularmente assim, eu acho o iByPower muito interessante, demais assim, demais. Pra mim é o sticker que você bate o olho assim e ele é muito insano, tá ligado? O formato do Titan não é tão legal, tão da hora quanto o formato do iByPower, mas a cor é muito boa. Então basicamente pela cor e pela combinação com skins, eu acho que o Titan fica em primeiro na minha lista, seguindo o iByPower. E o terceiro pra mim não é o Reason, pra mim esse daqui fica em quarto lugar. Eu acho que eu particularmente gosto mais do efeito do Dignitas, eu acho que esse é um dos stickers mais legais assim, pra combinar com outros stickers. E aí em quarto lugar acho que vence o Reason. Mas assim, sendo bem sincero, a minha tier list da real viria pra baixo aqui, esses dois stickers, seguidos aí do Vox e do TL DLC. O resto eu concordo com a tier list do DREPS. E ó, esse cara vem forte pra no ano que vem combater aí entre os maiores colecionadores de skins do mundo. Porque a minha extensão tá precificando o inventário dele num valor até um pouco acima, um pouco errado, né? Seria dois milhões de reais. Acho que não vale tudo isso no momento dos stickers e as skins dele. Mas eu achei uma jogada boa, pelo menos numa parte de marketing aí, pegar todos os stickers. Até mesmo os não tão desejados, não tão caros. E os stickers que ninguém quer, digamos assim, é um movimento impressionante assim, da parte dele. E ao mesmo tempo eu analiso que durante o tempo os stickers mais belos simplesmente foram ficando mais caros. Não é que tem uma demanda muito alta pra eles e baixa pros stickers mais feios. Ou porque a oferta deles é muito pequena. Mas sim o desejo pelos itens, né? As pessoas acabam pagando um preço acima do último preço e cada vez vai subindo e subindo e criando uma bolha. Então acredito que é por isso que esses stickers mais belos, com efeitos holográficos mais interessantes ficaram tão caros no dia de hoje. E aí preços atualizados pra vocês terem noção. O Titan, ele não vende por menos de 60 mil dólares. As últimas vendas foram aí ao redor de 62 a 65 mil dólares. O Weber Power também é um sticker que vende nessa casa aí de 60 a 65 mil dólares. Mas existe uma última venda aí a 70 mil dólares que ocorreu no Buff e tá um pouco suspeita. E detalhe, essa venda acabou de acontecer, né? Foi no dia 1º de janeiro. Um valor bem alto, 69 mil e 600 dólares. O que acaba sendo estranho porque nesse mesmo dia, ou um dia antes, o Metal tava tentando vender Titans a tipo assim 66 ou 67 mil dólares no próprio Buff. Valeria mais a pena a pessoa ter comprado um Titan, na minha opinião. A não ser que ele não seja mais caro do que o Weber Power nesse momento. Mas enfim, atualizando o mercado pra vocês. O Reason é um sticker que ele não passa de 50 mil dólares, tá? É um sticker que ele realmente tá no terceiro lugar aí entre os mais caros. E a gente tem ele seguido do Vox. Esse aqui é um sticker de 40 mil dólares mais ou menos. Tanto o Dignitas quanto o próximo que a gente vai ver custam 25 mil dólares. E na minha opinião, o LDL-C é um sticker bem interessante. Só que o que é bom dele são as cores. Porque é literalmente a logo de um time que é só uma tipografia colorida, né? Então eu espero que ao longo prazo ele fique mais barato que o Dignitas. E aí seguindo, esse aqui vende na casa de 9 a 10 mil dólares. Esse aqui também mais ou menos 10 mil dólares. E eu acho que o resto, né? Os stickers mais baratos vocês nem devem estar tão interessados. Mas basicamente essa coleçãozinha dele aqui tem esse valor aí mesmo de 250 mil dólares. Vocês acharam um movimento esperto ou não? Então deixem nos comentários e vamos ver, analisar aí ao longo do tempo se vai valorizar ou não esse investimento que ele fez. Um abraço. Falou.